Eu sei Até parece que o senhor te esqueceu E meu adoro se pergunta onde está Deus Por tantos medos parece que é o teu fim E que não vai conseguir Toda noite a tristeza vem O sofrimento dói na alma sim Mas o socorro do céu nunca falha e diz Meu filho, sou teu socorro bem presente na aflição E tua vida está segura em minhas mãos Não tenha medo, seja forte, eu estou com você Meu filho, esse processo está doendo, não, eu sei Mas não esqueça que te amo, não te deixei Os meus caminhos na tua vida são mais altos que os seus Eu não sei Até parece que o senhor te esqueceu E meu adoro se pergunta onde está Deus Por tantos medos parece que é o teu fim E que não vai conseguir E toda noite a tristeza vem O sofrimento dói na alma sim Mas o socorro do céu nunca falha e diz Meu filho, sou teu socorro bem presente na aflição E tua vida está segura em minhas mãos Não tenha medo, seja forte, eu estou com você Meu filho, esse processo está doendo, não, eu sei Mas não esqueça que te amo, não te deixei Os meus caminhos na tua vida são mais altos que os seus Se a dor te machucar, meu coração sangrar Toda ferida eu posso curar Se a lágrima rolar, não conseguir falar O teu socorro do alto virar Se a dor te machucar, meu coração sangrar Toda ferida eu posso curar Se a lágrima rolar, não conseguir falar O teu socorro do alto virar Meu filho, sou teu socorro bem presente na aflição E tua vida está segura em minhas mãos Não tenha medo, seja forte, eu estou com você Meu filho, esse processo está doendo, não, eu sei Mas não esqueça que te amo, não te deixei Os meus caminhos na tua vida são mais altos que os seus Eu sei 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 Quero me intimidar, maior aquele que está em mim Com Jesus sempre vou me levantar Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz Eu como a papai, homem com seu poder Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz Nada pode parar com a dor da vida Pode o silêncio até lhe dar que Deus me abandonou Eu vivo pela fé e tenho um Deus que estende a mão Pra me levantar Sei em quem eu tenho crido e que é poderoso pra fazer além E essa é a hora, Deus toca, renova, transforma Tenho vida em Deus Tenho vida em Deus Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz Eu como a papai, homem com seu poder Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz Nada pode parar com a dor da vida Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz Eu como a papai, homem com seu poder Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz Nada pode parar com a dor da vida Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz Perto que eu estar Junto aos teus pés Pois pra ser maior voar Que me render e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda por você Se comparar ao que eu Não sou apenas cego Meu amigo me tornei Te louvarei Não me importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti, Jesus Perto que eu estar Junto aos teus pés Pois pra ser maior voar Que me render e te adorar Tudo que há em mim Tudo que há em mim Quero te ofertar Ainda é pouco, eu sei Mas ainda é pouco, eu sei Se comparar ao que ganhei Não sou apenas cego Meu amigo me tornei Te louvarei Te louvarei Não me importam as circunstâncias Eu adorarei As circunstâncias Que me render e te adorar Que me render e te adorar Não me importam as circunstâncias Mas ainda é pouco, eu sei Que me render e te adorar Quando eu maar A solidão vem, ela quer me destruir Igual de quando fala que eu não posso mais sorrir Me sinto preso em mim mesmo Não sei de onde veio todo esse medo E a culpa quer me convencer de que isso vem de mim Ou um dos pensamentos de que não é fácil assim Que eu devo sonhar menos, roubar os meus talentos Mas isso não é o que meu pai disse pra mim Eu ouço a sua voz 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 Dizendo a mim Seja forte e corajoso Não temas e não desanimes Eu sou teu Deus Te escondo em mim Seja forte e corajoso Não temas e não desanimes Eu sou teu Deus Te escondo em mim Que vai ser sempre assim E vai ser sempre assim Isaac Gospel Produções Que vai ser sempre assim Esse sim é moral Eu ouço a sua voz 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 Não temas e não desanimes Eu sou teu Deus Eu ouço a sua voz Eu ouço a sua voz E vai ser sempre assim E vai ser sempre assim E vai ser sempre assim E vai ser só o teste Seja forte e corajoso Não te faça e não pesa ninguém Eu sou teu Deus Te expondo em mim Seja forte e corajoso Não te faça e não pesa ninguém Eu sou teu Deus Te expondo em mim E vai ser sempre assim Isaac Play Produções O som que detorna nos paredóias Manos frustrados Dias nublados Eu pergunto por que foi que eu sonhei Mar agitado Tempo fechado Já não faz sentido as rotas que tracei Mas o bom do peixe Também é meu como Ele me abandona Eu sei Está me ensinando Me ensinando a defender Me ensinando a confiar E até a perceber Quando é hora de parar Não parar de avançar Mas parar pra ele escutar Entender que lá de cima Minha rota Ele vê Ele é o teu caminho Me dá uma daqui E assim me guiará Ao lhe dar segura Amanhã Exato Play Produções O som que detorna nos paredóias Tenho a promessa De que não erra Que do outro lado Se eu chegarei Não estou sozinho Vem comigo A quem nada lhe resiste Pois é Se eu vou descer Também é meu dono Ele é meu, teu dono Ele me abandonou Te abandonou Se ele está te ensinando Te ensinando a defender Te ensinando a confiar E até a perceber Quando é hora de parar Não parar de avançar Mas parar pra me escutar E entender que lá de cima Minha rota Ele vê E eu pelo caminho E torro no barquinho E assim te guiará Ao lugar seguro A calma minha A calma minha E aí E aí E aí E aí E aí E aí João é o frio Milhares e milhares de anjos Que voavam ao redor do tom Que voavam ao redor do tom Que voavam ao redor do tom Deus Que voavam ao tom de Deus Tu ouviu Os sete cajaçais de ouro E no meio de sete cajaçais O dominante é o filho do homem Quem era esse homem? Era Jesus de Nazaré Não era o sono Era a realidade Tu ouviu a cidade santa Para os que estão preparadas Quem tem vida e solta O que o Espírito diz as igrejas Jesus Cristo está voltando Sempre põe pra que tu fecha Tu ouviu E não mais pode sofrer Todas as suas famílias Preparadas para os seus filhos E estarão todas as suas pedaços Quem venceu Quem venceu Tu ouviu E eu também espero O que foi E o amor que ele venceu E a morte ele venceu E com isso a vida eterna nos concedeu Não, não era um sonho 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 Era a realidade Choveu a cidade santa Choveu a cidade santa Faz frente sendo preparada Quem tem ouvidos ouça O que o Espírito diz às igrejas Jesus Cristo está voltando Sempre foi pra que tu beija Não, não era um sonho 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 Era a realidade A CIDADE NO BRASIL Eu perdi a sombra que trazia em minha brisa Não estar aqui, sozinho não me adaptei Viver assim, as lágrimas molham no meu rosto De repente vem e lava aquela dor que no fundo do peito apertava E eu fico sem saber o que fazer Se você estivesse aqui seria tudo diferente Me acalmaria, acalmaria a gente Sinto falta de ouvir sua voz Sinto falta de você Teu sorriso eu não encontro em ninguém Saudade sem intensa como um furacão Tendo me acalmar é mais forte que eu Meu Deus Eu só te vejo nos meus sonhos E desejo acordar E quando eu acordo Você não está Mas logo fico bem Pois eu sei que te verei Quando for me encontrar Nas nuvens com o meu rei Se você estivesse aqui seria tudo diferente Me acalmaria, acalmaria a gente Sinto falta de ouvir sua voz Sinto falta de você O teu sorriso eu não encontro em ninguém Saudade sem intensa como um furacão Tendo me acalmar é mais forte que eu Meu Deus Eu só te vejo nos meus sonhos E desejo acordar E quando eu acordo Você não está Mas logo fico bem Pois sei que te verei Quando for me encontrar Nas nuvens com o meu rei No céu de glória No céu de glória Quando for me encontrar Nas nuvens com o meu rei No céu de glória No céu de glória Quando for me encontrar Nas nuvens com o meu rei Eu só te vejo nos meus sonhos E desejo acordar E quando eu acordo Você não está Mas logo fico bem Mas logo fico bem Pois sei que te verei Quando for me encontrar Nas nuvens com o meu rei Mas logo fico bem Ainda mas logo fico bem Ainda mas logo fico bem Ou para me encontrar Quando for me encontrar Você não está Se tivés o meu rei Se tivés o meu rei Mas logo fico bem Ainda o meu rei E se tivés o meu rei Ainda mas logo fico bem Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal